pessoal olha que maravilha quem vai lembrar aí ó os animais do confinamento depois que mudou a dieta deles aí ó como é que tem um de barriga cheia fim de tarde agora olha que coisa linda depois que os animais passaram a se alimentar com algodão também né percebi aí uma melhora na pelagem dos animais é mais tão com a lã mais bonita né ela mais brilhosa também já estão começando a engordar né um concentrado também aí e a palma para encher o bucho de juninho juninho tá gordo rapaz ó o ninho para quem mais é do canal se lembra a papada juninho o pescoço de gordo demais viu lembra de juninho e juninho feiqueado na mamadeira né desde novinho hoje tá ali o bitelão ali ó deve dar mais ou menos 35 quilos e juninho novo nível deve vai deve estar mais ou menos fazendo um ano já só que ele não vai ficar grandão né você percebe pelas marrãs aqui ó ele olha que marrã linda rapaz ó melecada da cara melecada de palma ó tá quase boa de cruzar já né colocar com reprodutores nós temos aqui as marchas olha que imagem maravilhosa os machos as fêmeas e todo mundo aqui ó olha isso aqui essa fêmea é muito lançura né muito lançudo ó tá bonita tá gorda aqui ó olha agora essa aqui é coisa linda demais ó e essa santinês é bonita demais olha isso ó a traseira do animal como é que tá lindo devagarzinho né os bichos tão tão crescendo tão engordando aí ó acho que dessa imagem aqui vale o like né se você não é novo no canal aí ó tá pedindo inscrição se inscreva no canal a gente temos aqui toda semana para vocês mostrando tudo sobre a criação né tudo que eu faço aqui naquela propriedade eu mostro a vocês né aí o rebaizão aqui aqui os melhores né tem outro grupo ali ainda que tá no curso alimentando eu passei para cá sei que vocês vão perguntar né esses aqui são os burritos que tomam mano ainda então aqui na no clipe feed né concentrado no curso hoje aqui as mais tempo passa tá na manga ainda daqui a pouco as mães chega essa é a borregada ó que é um macho a metiçada bonita né a metiçada bonita e essa por aí aqui olha que coisa maravilhosa é show é show depois eu mostro para vocês viu e aí e aí e aí